E a gente segue falando sobre um outro assunto que também é do interesse do trabalhador de carteira assinada. Está na pauta do próximo dia 8 de novembro no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 5090 que questiona o índice utilizado para a correção monetária do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É, e o governo e representantes de centrais sindicais querem pedir ao STF a retirada de pauta dessa ação. Mas quem tem todos os detalhes e explica melhor esse assunto para a gente é o repórter Pablo Mundin, direto do Palácio do Planalto, ao vivo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Olha, exatamente, os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, da AGU, Jorge Messias, a vice-presidente da Caixa, Luciola Aor, e representantes de seis centrais sindicais se reuniram para definir uma estratégia para que o Supremo Tribunal Federal retire de pauta temporariamente, pelo prazo de 30 dias, essa ação direta de inconstitucionalidade. O pedido será oficializado ao presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Em contrapartida, as partes se comprometem a construir uma nova proposta que garanta saúde financeira e sustentabilidade do FGTS para os próximos anos. Vamos lembrar que a Suprema Corte está julgando a ação apresentada em 2014 pelo Partido Solidariedade, em que questiona a constitucionalidade ao utilizar a taxa referencial para a correção monetária dos saldos das contas do FGTS, como foi feito pela Caixa Econômica Federal. Para o partido, a TR não corrige adequadamente os depósitos, causando perdas aos trabalhadores. O julgamento da ação começou a ser votada em abril deste ano. O relator da matéria, o ministro Barroso, votou na época pela correção do FGTS acima da taxa referencial, com, no mínimo, a mesma variação da caderneta de poupança. O voto chegou a ser seguido por outros ministros, mas o processo foi suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. O julgamento voltou à pauta da corte e está marcada para o próximo dia 8 de novembro, caso a data não seja alterada. Eu volto com vocês. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite.